E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Vai, começou mais uma, hein, cuzão Vai, vai cair aonde? Na casinha não, velho, por favor, nas casinhas não Nas casinhas não, pelo amor de Deus Chega Cadê vocês? Nossa, pior que não tem nada pra cair aqui Tem nada, né? Cadê vocês? É aquela parte da antena, nosso lixo Qual? O ESI Mano, não adianta, cara, que tá G4, velho Aqui, ó, aqui, ó, NW, NW O mais perto de chegar é Ranchito, eu acho NW, NW, então Partiu NW Que que tem NW? Eu não tô vendo nada Tem uma casinha grande, cara, que é uma casinha de dois andares grande, que tem um carro assim Eu tô indo de lado pra ver se vai mais rápido, porque tá foda aqui Tem um cara chegando lá, tem mais três caras chegando lá, ó Ah, tem que chegar antes, tem que chegar antes Chega antes lá, já entra, mano, já entra com os caras Se mune aí de coisa Ah, ele vai cair no meio do mato Ele vai chegar primeiro, ele vai chegar primeiro Nossa, é jeito, eles vão chegar primeiro, então, os caras Eu vou cair muito longe também Mano, ele vai chegar primeiro Ih, o cara bugou na terra ali Mano, já vim pra W, já vim pra W, porque ele vai cair na terra? Nossa, tem muito cara caindo no mato aqui comigo Vai rolar pancadaria Pancadaria, mano Basta de cabeça no bagulho Alguém caiu perto do NW aqui? Eu caí aqui, né? Eu caí perto de umas torres, mas eu acho que não tô Quem tá no mato aí fica parado que eu tô chegando Vem pra torre, vem pra torre Aqui, ó, tem uma torre com o celular branco, vem aqui Quem tá aqui, ó, tô eu e o Vinoco aqui Isso Tá chegando aí E quem é o cara que tá com a gente aqui, ó É o Big Smooth, será? Tem um cara dentro da casa, tem um cara dentro da casa Eu vou pegar o Jeep e sair correndo Então, boa, eu vou com você, bora Eu vou pegar o Jeep, aí o Jeep não tem nada lá dentro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puta que pariu Caralho, já rolou tiro da gente, velho Isso é louco Isso, vai pegar a direita, a esquerda de vocês Vai pro esse Estou aqui, tô aqui, para Estou chegando aí com vocês, já, véi Vem rápido, vem rápido, vem rápido Quimão, os caras estão atrás de nós que estão loucos Vou rapido que os taxistas estão vindo, velho A gente tá de Uber A gente tá de Uber e os taxistas estão vindo dessa porra Aqui, aqui, espera aí eu, velho Espera aí eu aqui Não, pega o Gilberto não, pega eu Não tem peso fora do carro, que merda é essa? Isso, eu sou pentacampeão, pode ser Tem um cara lá parado, e quem é o cara que falta? É o Gilberto É o cara largar o Gilberto, mano, que bancada Que bancada Ele é troll, velho, ele é troll, não merece Pera aí, vou ver o mapa aqui, eu digo que a gente dá G3 Eu vou solar esse jogo aqui, vou matar vocês no final Tá, a gente tem que ir pra... Ai, cara Vamos pra Ranchito Taquito, vamos pra Ranchito Taquito pegar carro Ranchito Taquito Ranchito Mais pra esquerda, um pouco menos Mano, já caiu mais de 30 pessoas já, velho, sobrou 72 nessa porra Mano, essa é a eleição, cara Mano, o pior é que a gente não fez... Que skill, que skill, que skill, que skill Vai cair, oi Sabe o que acontece? Imagina um mundo onde a gente tentou roubar esse carro, certo? Eles fizeram a mesma coisa, só que alguns deles não escapam Então começam a morrer, mano É verdade, aquele tiro que eu vi no Thermomake no capô, pega na cabeça E outra dimensão pegou, né? E outra dimensão pegou na cabeça, exatamente Que pariu Mano, foi aqui que a gente trombou o carro da última vez, não foi? Eu achei todo lugar, cara É todo lugar, velho É todo lugar, velho Todo lugar você pode... Tem uma história de alguém que trombou um carro, é foda isso Mano, aqui é motorista, relaxa Mano, meu deus, velho Nossa, começou muito ruim essa partida, que desespero, velho Peraí, deixa eu ver onde é que a gente tá Sai em norte, sai em norte, direto Norte e direto Peraí, deixa eu ver onde é que é norte Aliás, um pouquinho mais pra direita, só Isso Ele é Aqui a gente vai cair na água Atravessa no rio logo Eu tô pegando alguém em Ranchito, cara A gente tá onde? A gente tá em H3 Cadê o Ranchito ali na frente ali, ó Ranchito É, atravessa no rio é essa Ah, é boa Eu não quero mais falar com vocês, não Dito vai buscar carro pra vocês, Gil Fiz amizade com gringo agora Ah, Gil, fica tranquilo Aham, fez sim Ó, é meu, esse é meu Tá Tá, então peraí, vamos desmontar os carros e lutear ou vamos lá buscar o Gil? Peraí, vamos lutear, lutei, lutei, lutei Eu vou pegar o Gil, vai luteando aí Tá, beleza Alguém pegou uma peça do carro? Não, pega aí, por favor Eu vou pegar, vou pegar Vou pegar o Sparkplugs aqui Onde você tá, Gilberto? Pega o motor que Sparkplugs tá muito comum G3 Tô indo na direção do Ranchito aí Deixa eu ver se eu tenho espaço pro motor aqui Eu já tô até vendo a setinha de onde você tá Ih, não tem espaço pro motor não, muito grande Deve ser eu Tá, então pega a sua Sparkplugs, não tem problema Já é Ah, as velas é de 50, dá pra pegar o 10 Ah, Sparkplugs E abriu um mapa já, velho Cara, você quer um... Fudeu, é vocês no trailer? Sou eu, sou eu Ai, que susto, caralho Caralho, gerei muito, mano Ah, não, tô vendo você Tô de R15 aqui já Tá, pega aí que já vem, já vem, já vem, já vem pra cara, velho Demorou Jão pro carro já Ah, eu lembro dos amigos Eu vim buscar o Gilberto Você tem que lembrar que você é o cara, você é o que conta a história na stream, cara Você é o cara que tem que ficar vivo, mano É, eu tenho, eu não posso morrer, eu tenho que ser tipo o cara que tem a cura no sangue também Bora, 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 bora Bora, bora, bora Partiu Mas se, se a coisa ficar entre eu e você, você vai morrer, mano Ah tá, filho da puta Bota aí, bota aí Ó, a gente tá saindo, pega os carros já, vem pra Bubas Truckstop aí vocês A gente vai pra lá já Eu tô subindo, eu tô no prédio aqui do lado do... Eu não tô conseguindo colocar, eu tenho que tá no motorista, pera aí, sai aí Ah é Sai Será que eu não consegui sair, beleza Tá pegando o loot aqui, mano Entrei Caralho Vini, dirija aí que eu sou terrível dirigindo nesse jogo, certo Contra dois Contra dois, não precisa sair, só aperta contra dois Ah, não sabia não Bubas Truckstop, olha no mapa aí, vem aí Ah, tá Tá, ficou difícil, peraí É sair pro sul É sair pro sul É sair pro sul É sair pro sul Vamos dar uma olhada aqui Nossa, não achei até agora Na extremidade ele dá safe Eita porra Eita cruzão Caralho, não achei até agora, mano Mas demorou Vamos aí Vai aí, vai te dar uma olhada no mapa aí, você Ahn É I6 É I6 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 Eita cruzão Ah é caralho, é porque agora que eu vi a área Caralho, peraí, eu tô Eu tô aqui em cima do prédio ainda, seus arrombados Então a gente abandonou, a gente abandonou o Dodori Seus arrombados Volta, Vini Volta, Vini Volta aqui pra me pegar, velho Eu tava pegando loot aqui, mano Através subiu, Dodori, senão a gente ia demorar muito Tem pouco combustível Puta, é verdade Tá, eu vou pegar sua aí Ah, eu tava dentro do prédio pegando loot Não sei como vocês pegaram loot tão rápido, cara A gente só pegou uma AK e foi embora, mano Caralho Ô, Vini, depois você vai só a S Só a S já era, só pro sul já era Aham Deu uma olhada aí Cadê o Dodori, vamo lá buscar, vai Vai, vamo, Dodori, a gente tá te buscando Tô indo aí Tô voltando aí, tamo voltando Tô voltando Deus do céu, viu Ah, é Sempre, né Sempre, né Sempre Duas horas pra lootar o bagulho Vem Aqui, Dodori Aqui, mano Aqui do seu lado, mano É que tinha outra setinha lá na frente, cara Ah, tá É o gringo Partiu Gringo, cara É o Gilberto O gringo Como é que desliga o K O Gilberto K K Mas aqui não adianta mais Sim Só pra saber A gente tem que ir mais pra esquerda, né Ah, tô vendo a setinha de vocês Eu minimizei o jogo rapidão, tá, pessoal Vai ficar a tela preta aqui pra vocês que estão assistindo a live Só pra eu abrir o chat aqui numa posição melhor Pronto, foi Eita, cuzão Que tenso Que tenso Aí, meu Deus Puta que pariu O gás daqui 3 minutos, velho Fudeu hard Tá tempo, cara Muito tempo É que a gente tá de carro, né Tem 52 mil já, mano Já morreu mais da metade Você tá lootando essas casinhas aqui do lado? Tem uns trailer aqui em umas casinhas Tem É, eu acho que não, hein, mano Acho que não passou ninguém pra cá, não Caralho Caralho, carro voando, mano Cara, cuidado agora, cara Essa parte aqui Ai, ai, ai Nossa Aqui é o motorista, velho Só jogada Ai, vai tombar essa porra 30 segundos, Gilberto Salutei Tudo bem Tudo bem Vem na setinha vocês Vem na setinha aqui vocês Ai, ai, tudo aberto aqui, velho Porra Meu Deus, o que vocês estão fazendo? O filho tá bêbado Alguém tirei do volante, por amor de Deus Ele vai tombar essa porra Ele vai tombar essa porra daqui a pouco, velho Não deixa Não deixa Eu vou sair na próxima vez Vou não, relaxa Mano do céu Onde é que a gente tá? A gente tá no I5 É, eu não sei Acho que era aqui que eles estavam querendo ir Ah, é R15 aqui É, desce Vamo mais pro I6 Vamo pro I6 Continuindo pro sul e vamo pro I6 Mano, encontra que a gente aqui A gente tá muito de gasolina, cara É, fudeu Acabou a gasolina Já Não é aqui Não tem gasolina dentro do carro Vocês tem gasolina ai? Não, 8% Nem no carro? Não tem vini Não tem nem no carro Eu vou colocar pra vocês ai Já lutearam tudo as casinhas? Seus Eu sou minha Ah, vocês tem dentro do carro, velho Vocês tem ai dentro Tem não Tem velho Não importa a mala Porta Porta Porta, é Ah mano, vocês roubaram todas as armas Deixaram o outro a mim Cadê o Jiu? Vem Jiu comigo Carro da polícia dá pra quem é tenta campeão Pega essa bola de magra e eu vou embora já, velho Demorou Sai, sai dai do... Não, Dodória Sai do carro, Dodória Sai daqui, Dodória Tchau Não, Dodória Sai Ah, velho Os caras tão me isolando, velho Vem Jiu, vem Jiu, vem Jiu Vem Jiu, vem Jiu Vai, partiu, partiu Cara, porque eu não posso entrar no carro? Me diz, me diz Me diz Quem tá comigo aqui nesse carro? Eu Me tirou Eu Ferrou A gente tá aí, 5 Nossa Nossa, ferrou Ah não, foi Que isso? Vamos pro sul, cara Vamos pro sul, é pra cá É pro sul, gente É Mano, eu tô de pistolinha ainda, velho Vocês me trollaram Cadê? 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 Bom, tamo seguro pelo menos, né? Foda-se Tamo no 6 Mais ou menos Por enquanto acho que tamo... Ah, esse aí está sussa A gente podia ir pra Cranberry, né? Tamo indo Vamos pegar umas coisinhas aqui Demorou A pegada do carro foi estratégica Eita, cuzão Olha, essa casinha aí, mano Hum, vou pegar aqui, velho Essa casinha aí Será que tem nego aqui, velho? Não Vai no mercado Vai no mercado Esse, boa Tô indo do lado aqui Puta pistolinha Ó, tem uma 12 aqui Pô, deixa pra mim então Demorou, fala onde eu tô Tô nessa casinha aqui do meio, ó Ah, achei uma E15 Ah, então já era Só que tá sem tiro Tá sem tiro Mano, eu tô mal de achar sem tiro, né, velho? Porra, que saco Ó, tem a 12 na casa, na lojinha Vermelha? Na branca, do lado da vermelha aqui A segunda casinha Pera aí O que é que tá o tiro? Foi, foi nosso Meu Deus Where's the 12? Cadê a 12? Cadê a 12? Cadê a 12? The 12? Tá na, tá na, na loja branca aqui, ó Loja branca? Tá, 3 Já pegou, da hora pegou Pegou? Peguei, tá sem nada Ah, agora você tá de troll, velho, você vai morrer Ah, você também vai Eu sou o azarado do tiro Que eu vou atirar na sua cara É por isso eu vou morrer A gente tá descendo a roupa dentro do tio lá embaixo Caralho, cês são loucos, mano, que susto Ó o carro da policia ali, ó o Patif, tá vendo? É, tô vendo Mano, eu acho que tem alguém lá Tem alguém lá Cara, eu tô, eu tô pra trás Vem vem com a gente que eu acho que tem alguém lá Também acho que tem alguém lá aqui, ó Espera aí Tá estranho esse carro aí Vamo, vamo um a pé ou vai todo mundo no carro? Vou desligar o carro bem aqui, a gente vai a pé lá Quem tá dirigindo essa aqui? Eu, o Vinho Ah tá Vamo lá ver Ah, cacete, sai do carro, po Ah, cadê o carro? Não tava aqui? Tava aqui Será que ele vê a gente chegando? Vamo invadir, vamo invadir, vamo invadir, vamo invadir Isso é isso aqui? Como assim, cara? Eu também vi o carro, mano Mas a gente não vê ele só ainda Qual o carro aí, velho? Cadê? Ó ali Aqui na minha frente o carro tá Ah não, os carros já quebraram Era um carro da policia, era uma viatura, mano Virou? Não Ah, finalmente achei a arma pra E15 Ah, vamo lutear aqui então, tudo A gente tá seguro aqui? Tem munição pra 12 aqui na coisa assim E6? Tá, 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 tranquilo Por enquanto Mano, 33, 31 sobraram A gente tá tipo Um pedacinho do mapa ali e a gente tá meio fudido, cara Achei mais uma 12 aqui Andar de cima do galpão Ah, vai pegando as bala, é Aqui vai ter tudo já Pega shot, velho Deixa eu pegar essa 12 Que eu tô sem Quem precisa? Quem tá aqui? Mano, essa vila é muito de infestation, velho Vou dropar, peraí que eu vou dropar aqui pra você Eu dropo Ahn... Cadê? Aqui E os todos os tiros Pô, não tinha mais tiro Ah não, só tem 4 Tava tudo aberto aqui, hein Tava tudo aberto as casinhas aqui, velho Ó, eu dropei tudo, né Passaram por aqui, velho Tem mais, tem mais tiro no chão Tem mais, tem mais tiro no chão Passaram aqui Ó, tiro Ó, tiro aí Ficaram tudo aqui, velho Aqui não foi, velho Tem alguém tirando aí na frente, velho Tem alguém tirando, ó As casinhas já passaram, mano Eu acho que é chuva As casinhas tudo, velho Não é chuva, é tiro mesmo É tiro mesmo, é Também acho que é tiro Achei uma bala de... Ó o carro da polícia ali dentro Ué Ué, pera, esse carro não tava aqui não, velho É, não, não, não Tem alguém aqui dentro, será? Não, não, spawn, não É nosso carro ou não? É spawn, é nosso Não, não é nosso não É combustível É combustível O nosso tá do lado jeep 35% de combustível É, tá novo Caralho, mano É, tira esse carro então Tem mais combustível dentro dele Que bizarro, é isso E aí Eu pra onde? Deixa eu ver o mapa Fechou É, espera aí, espera aí Não, não tem mais Tem outro carro também ainda Tem dois carros ali Tem que pegar combustível de um Tem que pegar combustível de um Vai em qual o Que é o antes? É de polícia que é mais rápido Essa aqui ó Tô no I6 A gente vai deixar o carro aí? Vamos, vamos Tem que pegar o combustível não dá não? Hum... Não Mas vamos, vai Ele tava com um pouco É, ele tava com 12, 15 ó Pra cá Pera aí Vocês já foram no posto pra ver se tinha Nossa, que susto esse carro aí na frente Eu também assustei velho Pensei que era carro de De player Ó, tem um condomínio de casa aqui do lado ó Condomínio de boy aqui Será que tem? Será que tem? Será que tem alguém? Será que tem? Vai pela borda Dá uma volta antes Essa cidade é um meio Ó Tá Sério que vocês estão tocando sirene? Deixa ele atirar Deixa ele atirar mesmo Tô pra botar mesmo PULOVER Caralho Olha tiozã A gente tá representando aqui no bagulho hein Caralho mano, tamo botando muita pressão no bagulho Ó, tem carro aqui ó Ih, pera aí Caralho mano, o que tá acontecendo nesse servidor? Tá todo mundo morrendo Ninguém Vai na casa de tijolo aqui, casa de tijolo Mano, ninguém veio pra cima da gente É, não vi ninguém né até agora A gente tá achando o carro pra caralho Caralho Vou botar o Dodori daqui a pouco só por ter uma ação Vai Tamo safe aqui, dá pra lutear tudo Ó, não, metade daqui não tá safe Mais ou menos, essa porta que eu tava aqui tá aberta Metade do condomínio não tá safe Ih, tem tapetes daqui hein É melhor a gente ir pro Cranberry logo hein É melhor a gente sair daqui Ai Dodori Ai Dodori Tem mais uma 12 aqui viu Não, deixa eu vir com vocês Não, deixa eu vir dirigir não Não Pô, me espera, me espera velho Pera aí, deixa eu pegar a gasolina desse carro aqui Não, não dá pra isso não É o Gilberto Ai, sai Ai meu deus Vai mano, começou a tocar música triste aqui pra gente correr É vambora vai Quem vai dirigir, vai 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 alguém dirigir bem É de mal pra caralho, não quero nem arriscar Eita cuzão Que tenso velho, que tenso velho Vamo, vamo, ai O pessoal ta falando que foi um espirito que deixou o carro ali pra gente E que o gringo vai pegar a gente Esses carros tão muito bugados cara Eu vim e ta com a cabeça pra fora do para-brisa né Pra mim ta normal mano Nossa Trilha essa merda Trilha essa sirene ai Eu não consigo ouvir nada cara A sirene me torna pela cara Vocês tão queimando tiro assim mesmo? Foda-se Pra comemorar Vitória e seu simpação Ta ficando muito fácil mesmo Olha o drift Ah não Não O boss caindo aqui O Gilberto ta conseguindo bater no boss Que ta em cima da Gilberto no volante não Mano eu to muito tenso, vocês não tão ligado Ta muito fácil isso, ta muito errado A gente ta em 7 7 Não consigo desligar A gente ta em 7 A gente ta em 7 Nossa É um pouquinho pra south Não desce do carro velho assim E um pouquinho pra W Olha essa foi a casa que a gente foi pegar o carro aqui mano Ta aberto ta aberto ta aberto Vamos pra Cranberry Cranberry direto Pro W então né É da... deixa eu ver A gente ta em 7 Gilberto vai devagar com esse couro Pega SW Cis tão pra N por que SW É tem que pegar SW Cis tão indo meio N ai velho Cuidado com as pedra Que tem um monte de pedra pra tombar o carro É piloto de fuga Eita Sempre que Eu não atirei não velho Não, já chegamos já A cidade aqui O único jeito de um cara matar a gente tem uma granada né Não tem um carro ali dentro Onde Tem um carro aqui Na direção Onde que eu vou entrar Olha lá Fez a curva pra esquerda Ei Tô vendo, tô vendo Para, para o carro, para o carro Quem que ta tirando? O carro atrás lá no posto Aqui na direita Nossa direita Ei Olha ali, olha ali, olha Olha ali, olha Perseguição, perseguição Cês tão louco Vai, 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 vai É a polícia por Liga a sirene Vai mais Por lá Por lá Caralho Caralho Caralho, vocês explodiram? Não, não, não Não, não Não, não Eles foram pra onde? Entrou na esquina 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 Caralho Olha na frente Na frente Desce do carro Desce do carro Desce do carro Veio um jipe Pegando fogo Na nossa frente O cara se sacrificou Foi Mad Max Foi mesmo Feio da puta Testemunha O cara foi pro Valhalla É Gilberto no volante Fui pro constante Né velho Porra Eu falei Me tira desse carro Por favor Nada disso Deve ser Caralho Caralho Não to com tanto tiro Pra ficar no tiro Nossa, eu peguei a R-15 aqui, finalmente Cadê vocês mano? Estou dentro de uma casa Vendo do prédio É que vocês estão pegando cover Distinguirão Eu to no prédio Ah, eu to com o Dodoro Entrei também Peguei a R-15 aqui Os cara de estar no prédio aí da frente Eu tenho Molotó Tem uns bagulhos aqui Opa Estão tirando a gente Quem é? É, eles tão atirando aí Caralho Perdeu metade do time nessa porra aqui E aí, vamo partir pra cima mesmo e foda-se O que a gente vai fazer? Olha lá, o cara tá dentro do carro Ferraço, ferraço Não, 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 ele entrou na viela do lado do carro ali, no beco assim Tiro, acho que é costa, hein Ah, tá em mim, tá em mim, tá em mim Costinha Cadê o cara, velho? Tô me curando, velho Tem um cara de 12 aqui, velho Tem um cara no prédio do lado ali Tem um cara no prédio do lado, deve estar nos andares também É, eles tão trocando muito tiro, velho Deixa eles se matarem lá Alguém tem medkit aí? Eu acho que eu tenho Não, usa a bandagem por enquanto Nossa, pior que eu tô num lugar muito ruim, mano É, usa a bandagem, mano Lugar horrível É, não tem medkit Ah, tem um medkit aqui Tem, tem, tem kit, tem kit aqui, ó Vou dropar Ah, mas de onde vocês tão? Dentro, dentro do prédio Dentro da casa, dentro da casa É, vem Aqui, ó Medkit aqui Medkit aqui, 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 aqui Valeu Colete eu tenho, velho Olha se o cara vai abrir a porta aqui, né Olha a frente do prédio aí, mano O esquema seria a gente vazar daqui, velho Aqui não vai dar muito bom Vai ser meio bosta Principalmente quando a gente for sair, tá ligado? E a gente vai fazer o que? Vamos pra onde? Vamos passar pra frente ali? Pra igreja? Fazer o que? Pode ser, vamos pra igreja Vamos pra igreja então Então vamos, vai Achei na frente do doze Caralho Tem um prédio Os prédios ali também Caralho, será que tem alguém aqui, velho? Igreja sempre tem, mano Nessa vez? Nada assim, mano Eu vou lá lá nos fundos Pô, a igreja não é um lugar ruim pra ficar por enquanto, eu acho, cara Tá, nos fundos também não tem ninguém, não Foda vai ser os caras no prédio Tem que prestar atenção em terceira pessoa aí, velho Tem nada? Ah, tá passando um carro aqui Dois carros Na frente do prédio? Atrás de nós Atrás da igreja Eu tô de olho na porta aqui da entrada, mano Se eu entrar, vão levar bala aqui Que merda Pior que não tá aparecendo minha munição, velho Que desespero Ah, aqui não tá bom Eu vou quebrar o vidro da igreja aqui Pra ver quem tá lá fora, velho Mas a mulher sai daqui, velho Sério? E aí, a gente vai pra onde? Vamo indo pro Rio Tava fechando Cranberry, cara É que vai fechar em Cranberry, velho A gente vai fechar por aqui, velho Tem quantas baladas, Dória? Eu tenho 60 de... 30 a 30 Eu tô com 27 Eu tô com 34 Eu dropo, a gente prova o centro Não, não, não Pode ficar, pode ficar, pode ficar Próximo cara que eu matar, eu pego Porque tem bala de 12 Ah, não, é Não tenho muita também Se a gente pegar aquele carro e recuperar no mato No mato? Ou melhor não Porque eu acho que a safe não fecha na cidade Nunca fecha Ah, mas pelo menos por enquanto A gente tá tranquilo aqui, mano Vamo... Vamo postar ficha aí Vamo tentar matar uns caras aí na transição, se pá Eu não sei, mano Eu também acho que aqui a gente tá seguro Mas, mano Foda que quando começa a sair, tá ligado? Vai sair muito negro Quem sai na frente se pode sempre, velho Ó, carro Onde? Na direita Vai entrar na direita? Não Ó, carro da polícia Ih, era o nosso carro, velho Era o nosso carro Eu atirava muito Se... Perdemos o carro Ó, de boa Será que foi aqueles... Aqueles caras que roubaram a gente, então Eu acho, né, mano? E aí, vamo partir? Só me curar aqui, rapidão Bora, bora, vamo partir daqui Vamo Caralho Caralho, boy É o nosso carro mesmo Ele é west, é east Barulho de carro Onde? Caralho, esse lugar onde cês tão aqui? Aqui, ó, aqui, ó O carro de polícia aqui, ó Do outro lado, do outro lado, ó Ali, ó, lá na frente Ó, ó, tá vendo? Tá indo embora, né? Ele tá indo embora É, tá indo pro norte Sei que porra ele vai fazer no norte Mas ele foi Caralho Ó, tem magic kit aqui, ó Eu tô com um guardado Tem doze aqui, se tem bola de doze eu vou... Ah, ficou Pega o magic kit ali dentro do balcão Pega aí os magic kit Não tem um... Um peito bom aqui Tudo dentro Caralho Caralho, só merda, mano Vai tomar... Murilo não é ruim não pra eu ficar aí, mano Só que depende, né Se tiver a gente no... É não, o foda é que a gente tá meio... Lá em cima A gente tá meio que cercado, né? É, tipo ali, ó Pegando... Tive demais Tô ouvindo barulho Ó, barulho Carro Carro Aí, eu passando de carro de polícia aqui Foi pro norte de novo É o nosso carro ainda lá, todo cagado Não, esse não é o... Não é o que eu tava fumassando, não A não ser que tenha mecânico agora no jogo Porque tava quebrado, né? Por que cê tá pulando, ô... Cê quer passar aí? Ô, Giovanni, caralho Caralho Tô ouvindo barulho de carro Ih, passou aqui, ó Passou aqui, ó Na frente Ih, ligou a sirene Tão atirando, tão atirando Peraí, eles estão trocando tiro na frente Deixa lá, deixa lá Eles estão trocando tiro Não, mas na gente, não é na gente? Eles atiraram aqui Não Eu não... Eu não vi, mano Tipo, eu tava escondido A não ser que cês deram a cara aí fora Por que eu tava aqui, né? Eu dei a cara Espero que eles me viram Entendeu? Porra, puta que pariu Eu tava na porta do mercadinho aqui Vamo pro prédio, então, ali, velho Será que tem alguém lá? Atrás? Ah, e o carro de polícia Quer fazer uma ronda na cidade Vamo embora Vamo entrar naquele prédio ali Qual prédio? Eu tô indo pro prédio lá Cadê o Gilberto, mano? Tomar que não tem ninguém, velho Tem que ir pra esquerda, mano Eu tô aqui Pra esquerda Atrás, boa Tô morto, mas tô aqui Como é que cês tão? Tá faltando quantos? Tá pior que eu não faço nem ideia A gente tem que ir pro West Qualquer coisa, né? Até quando o povo começar a comer É Que andar que cês vão ficar? Não, eu não quero Eu não dá muita cara, não Eu vou ficar só em terceira pessoa Olhando aqui por fora, mas Não dá cara no vidro, não, velho Mas que andar? Que andar que cês tão? Eu tô no Terra, velho Vou lá em cima, então Deixa eu dar uma olhada lá Eu falo que se der merda A gente vai ter que descer correndo nisso aqui, velho Caralho Atualizou o mapa? Não Not yet Ai ai Pô, a gente tava mó bem, mano Se não fosse o kamikaze Caralho, se não fosse o árabe bomba em bomba ali, a gente teria ganhado essa porra Fácil Eu juro que eu vi o Vinny falando Lalalalalala Ó, faltam onze Aí ó, onze, onze mano Caralho Dez Oito contra a gente Seis contra... é... sete contra a gente Opa, C9 Ih, seis contra a gente Eita Olha Cinco contra a gente Ó, tem um carro lá no final Acabei de ver um carro lá no final Sete sobrando, seis sobrando É nós e outro time A gente é metade do... a gente é metade... tira as costinhas aí ô Giovanni da janela, caralho Eu vi onde eles tão, eu vi onde eles tão Nossa A gente pode matar eles Onde eles tão? Que horas? Eles tão pra... eles tão pra NNE NNE? É, eu tava em cima do pé Ali ó, então... não, mentira, agora eles tão ENE Aí eu tô vendo carro, tô vendo carro, tô vendo carro passando, tô vendo carro passando Será que eles vão ficar rodando aqui? A gente pode matar eles É, eles vão ficar rodando Mas isso também é desvantagem, cara E aí? Fechou aqui assim, fechou aqui Fechou aqui pra cidade É, ele tá lá pra ENE Ele tá pra aí Vamos subir, eu vou subir no... 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 terraço dessa porra Sobe no terraço, sobe no terraço É um carro só Será que tá uns três naquele carro? Tomara Pode ter um solo, tá ligado? Foda que eu não sei que lugar tem o mapa Aqui ó, eles tão aqui agora NNE... subiu Ele acho que tá sozinho Deu um bugzinho, deu pra ver dentro do carro, acho que ele tá sozinho Será? Se pá Item a gente já ganhou, né? Eu quero me guiar... eu quero me guiar no mapa aqui, mano Só que tá foda de me guiar no mapa Será que eles vão... qual a chance deles virem andando? Caralho, eu tô... eu tô muito sem... tipo... Posto de gasolina Ali, 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 ó Que é aquele ali? Ali, ali, ó Onde? Ali ó, na E... N Ele tá em N N? N, agora foi pra NW Nossa, ele tá fazendo... SSW agora Passou fumaçando aqui na frente do nosso prédio Ele sabe onde a gente tá Foi embora Pode ser, mano, vamo matar esse alambado dele Foi embora, foi embora Tirou Opa, caralho... Caralho, que isso? A gente tá na saída do posto aqui Não Tá fechando em Cairnberry, mano Tá do lado do Rio Como que tá aí? Tá 3 contra 3? É, saída do Rio Tem uma estrada Pô, pode deixar eles invadirem um prédio aqui, mano Baixo Quero ser X, hein? Bora lá Vai que eu nunca ganhei, porra Primeira vitória em live com 1850 pessoas assistindo Momento pra ficar na história aqui do... 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 da live Caralho, cuzão A história ainda do Adore é vivo Ah, quem sabe Pode Adore, tu ganha 28 tiros aqui, 28 tiros finais da minha arma Mano, pior que eu perdi os cara de vista, velho, tô em choque Nossa, eu tô pro lado da janela aqui, velho, que bosta Onde? 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 NW, NW Aí, ó Eu tô ouvindo Ele tá falando com a gente, trouxa É Passou aqui embaixo do prédio Foi reto ali, ó Vai passar ali na frente, ó, em ENE NNE Cara, tudo tá lá do mapa Opa, quem que tá na viatura, é nós? Não Então tem dois carros, um perseguindo o outro Eles tão se perseguindo Ixi, eles estão lá, então É, foda-se Fora que a gente tem que ficar de olho aqui no prédio Eu tô... eu tô... eu tô olhando aqui embaixo Não sobe ninguém aqui, se eu não deixar a mão Tá, ó, eles tão voltando Será ali, ó? Smoke foi disparado ali Tá passando de carro ali Ó, safe area Será que fechou pra gente, velho? Tá em Cranberry Não, a gente tá do lado do rio, cara A gente tá do lado do rio A gente tá do lado do rio, então a gente vai tomar dano aqui, é isso? É, eu acho que a gente vai tomar dano, mano Então vambora Fudeu que a gente tá sem carro, mano A gente vai ter que passar de prédio por prédio, cara É, vamos de prédio por prédio Cadê aquele cara? Pera, a gente tá perto do rio, então a gente tem que ir pra E, né? E Tem que correr muito Tem que correr muito, não pode correr pelo meio da rua que os caras tão girando aí, velho, de carrinho Vai pra dentro do prédio, vai pra dentro do prédio Passar pra esse prédio aqui, ó Vai, 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 vai Tem que ir em E, cara, não é South não que a gente tem que ir South E É, é É as casinhas ali, eu acho mesmo, é nessas casinhas que vai fechar, mano É esse E Vamos passar, vamos passar, rápido, rápido, rápido Caralho Entra numa casa, vamos entrar numa casa ou não? Entra no mesmo lado, mano Perde agora não, deixa um lugar pra se perder Carro, 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 vamos ver carro Onde, onde? Não sei, só o bem Cara, aqui a gente não tá num lugar tão ruim porque a gente tem visão de tudo aqui em cima E... Pode que a gente não pode tirar, cara Caralho Eu vi um carro, eu acho, pro N, mano Calma aí O jogo vai começar a estimular a gente a se matar agora, né? Olha lá, o N, tá vendo? Ele circulando com o carro ali Tá, eu vi Agora ele passou pro W A viatura passou pro W, acabei de ver também O outro cara, eu não sei onde tá A gente, a gente vai subir numa casa maior aí em cima Pra ter uma visão, não é não? Bom, a gente vamos pro... a gente tem que ir pro mais ESE que a gente conseguir Ih, ligou a viatura Essa casa que a gente tá lá... Tá passando aqui, ó, ele tá passando Passando pro N, ó A gente tá no H7 Caralho Pingola lá fora, mano Que louco É, tá rolando tiro lá É ele, ó É o Pingolinha Ó, veio aqui, veio aqui Vem aqui, veio aqui Vem aqui, veio aqui Psss, aqui dá pra sair da fora Ó, lá na frente, lá na frente Lá em N, N, N Em N Aí ó, tá vindo na nossa direção aqui Só tenho 30 bala Só tenho 21 Que chuma Ele tá em ENE Aqui ó, tá aqui do lado, ó SS, ele vai ver a gente agora Filho da puta, será que é eles que estão com bomba? Ou foi vocês? Foi eu Taquei uma só pra ele ficar espertão ali Só que eu errei Ele saiu sambando o carro Ih, ó, mudou, mudou o lugar, mudou o lugar Mudou o lugar pra onde? A gente tem que ir pra W Nossa, mais calzinha pro W, né Calzinha mais pro W, que caralho Será que a gente tá em cima? Não, a gente tá no lugar certo Filho tá comendo solta aí, mano Vou aumentar nessa casa do lado aqui, ó É lá pra frente, lá pra frente Ajuda aqui, ajuda aqui na frente Olha ele lá na frente Olha lá, olha lá, olha lá Deixa ele vir pra cá não, mano Errou Eles largaram o carro e entraram no predinho do lado ali Eles tem que passar pra cá, velho Fumaça, mano, a fumaça vai vir aqui Eu acho que a gente não pega fumaça mais aqui não, mano A gente não pega fumaça não, sabe porquê? A gente tá na bora da fumaça, cara Merda E vai fechar pra cá Me dá cover, me dá cover Me dá cover, me dá cover Carro, a polícia vai passar Eu quero abrir um A casa não abre, cara A casa não abre, essa merda não abre Tem que ir pra próxima, tem que ir pra próxima Não sei onde você tá, Giovanni Cadê você, Giovanni? O cara parou aqui na frente, mano É, ele parou ali na frente, ó Por que eu só tenho uma pistola Fudeu, mano Eu vou jogar uma granada no carro dele, mano Se ele passar aqui Ah, ele tá passando ali pro outro lado, ó Cuidado com o terraço das casas do lado aí Se ele subir a gente tá fudido Sim, é verdade, cara Sobreu a granada voando só Onde você tá aí, viu? Tá na frente Tá na frente Tá na frente, ele tá na frente de uma van Ah, tá vendo? Caralhos Você tá num lugar muito... Nossa, mano Muito aberto Tô no quarteirão de trás aqui A fumaça começou a chegar aqui, velho Já Onde ele tá? Olha, ele tá passando ali, ó Tô passando ali com o cara passando ali, ó Um cara atrás da van 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 Um outro cara ali, um outro cara ali É Tô na casa de trás aqui Correndo, correndo Correndo Ele foi pro NNE Ele foi pro NNE Vamos entrar na loja ali no meio Será que vai fechar pra lá, cara? Eu fui pra casa aqui atrás de vocês, por enquanto Ele passou pra lá hoje, ó Pra trás desse muro aí, ó Pra casinha ali Eu vou entrar lá de 12, velho Foda-se Vamos ver se eu consigo matar alguém Ó, o cara tá aqui, ó Onde, onde? Aqui, ó Ele passou em N Ele passou em N Ah, ele passou aqui Passou de carro Tô indo atrás agora Não sei que se acaso eu ia ter alguma visão Ele sabe o que ele tá aqui Sai da casa, sai da casa, Patife Sai, sai Tem aqui, tem... Tem a nego aqui, ô Ih, caralho Fechou mais o mapa Não tô conseguindo identificar onde é agora, não Nas lojas onde a gente tá, é aqui É, é É É na loja que cês tão aí Eu não sei onde cês tão, eu vou tentar achar, mano Matei o cara Matei Boa, 5, 5 sobraram Os filhotos estão se escondendo, não é possível É Ou eles tão presos na fumaça, morrendo lá Eu tô muito... eu tô com Severo Bleeding, cara Eu tô com... eu tô com um kit médico aqui, onde é que cês tão? Calma, 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 calma Ó o carro de polícia ali, matou o cara do carro de polícia? Calma Cadê o... ó o cara... ai, tá morto né, o pelado ali Dodoria É Vem cá, deixa eu drogar o magic kit pra cê Tô... eu tô... não, eu tô preciso de gases só Tô me curando já Tô me curando, tá beleza Pronto, já tô me curando, já tô me curando, já tô me curando Tá Tem que ter cuidado pros caras não entrarem por aqui, tá ligado? Eu vi onde vai fechar essa merda, cara Nossa, vai fechar por aqui, mano Puta que pariu Eu acho que é pra cá mesmo, cara Fecha essa porta aqui do fundo E a gente presta atenção se vai entrar alguém aqui Na minha frente tem bomba, eu vou pegar essas bombas tudo aqui, caralho Caralho, não consigo pegar o porro do coquetel molotov Que merda Ah, que bosta Tem que abrir essa porta aí, ô John Eu tô na parte da frente da loja aqui, enquanto isso Tá O cara pode chegar fuzilando aí Pois Caralho, tá muito tenso, mano Caralho, cadê esses malucos, véi Caralho Ó, tem granada aqui na frente, eu não tô conseguindo pegar não Dropei uma arma só pra pegar a granada agora, foda-se Tô vendo o carro aqui atrás, eu acho Tô vendo o carro aqui atrás, eu acho Um SE Vê Caralho, a fumaça tá fechando muito Caralho, eu tô correndo com uma granada na mão, isso é um suicídio absurdo Nossa, Patife Cara, se aparecer na minha frente, não deu pra ver seu nome Tô na frente da loja, mano 3x2 Olha isso, onde é o bagulho velho Onde que é? Olha só Ah Fodeu Etapa final agora, a gente precisa achar direitinho o lugar Vamos invadir outro prédio, mano Pra ver se eles tão lá Tão lá, certeza Qual prédio? Então vamos invadir e matar os filha da puta Qual prédio cê tá achando que é? Qual prédio cê tá achando que é? Taca a granada aí, alguém Aonde? Eu não tenho flash, mano Eu vou tacar molotov Onde cês tão? Não sei nem onde cês tão Ah, eu não tenho molotov, cara Aqui, Patife É essa loja aqui, cê acha que eles tão? Quer que eu tacar a granada? Eu tenho, eu tenho, eu tenho É, tacar qualquer coisa É que tá aqui? Tem, tem Não vê, não vê Por enquanto não achei nada, eu entrei aqui e não achei nada Pode estar escondido Não, não tão aqui não, mano Tá South-West o bagulho, velho Eu acho que eles tão no outro prédio, mano Caralho Da direita, tá ligado? Eles tão lá, certeza, velho Da direita Vamos invadir? Eu tô tenso pra caramba aqui com vocês Vamos invadir essa porra Que pariu Eu acho que vai fechar pro SW, cara Se você for ver no mapa, olha só A ponta mais é a ponta da SW que tá safe Tá vendo? É SW mesmo Eu vou olhar a rua Eu também tô olhando a rua aqui da frente que ele é maior Tem um cara aqui na porta, tem um cara aqui na porta Na porta de trás? Cadê ele? Dá pra ele vir do outro lado, mano Eu dei a volta por fora aqui, por fora tá tranquilo A arma dele bugou A arma dele bugou Dei a volta por fora Ai, ele tá aqui, ó Ele tá de doze, ele tá de doze, ele tá de doze Onde? Onde? Ai, ai Tá atrás, tá atrás da loja Morri, morri Ele tá aí, tá aí na sua direita aí, ó Morri, morri Mas tudo bem, mas foda-se Agora vai A gente tá no gás, a gente tá no gás Matou? Matei, corre com o Dodoro, corre Eu não sei, voj Ai, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra fora Pra cá, pra fora, ó Caralho que tenso, velho É no bequinho aqui Ele? É aqui, aqui, ó Aqui, ó Ganhamos? Aqui, nossa, boa, caralho Ganhamos? Eu tô safe aqui, ó Aqui, ó O pinga, aqui, aqui, aqui Vem, vem, vem Não dá pra ver, a gente tá só ouvindo, caralho Eu tô muito tenso Vem, vem aqui, aqui, aqui Alô? Oi Jogador? É aqui, porque o Giovanni parou Mentira, não brinca Calma, Dodoro, fica aí Não toma dano Ah, caralho Boa, moleque Boa, moleque Ganhou, 30 segundos finais? Sim Ganhou, caralho Ganhamos, porra Matei os últimos, velho Porra, porra Eu também não saí não Eu também não saí não Eu também não saí não Matou os últimos dois, velho Mais Eles ganharam por nossa causa, hein, Vini Tô ligado É, ganharam por nossa causa O Wallahawk bar ali, né, cara O Wallahawk bar, caralho Muito bom Ah, eu saí com tudo nos caras, mano, agora Caralho, mano Ele morreu aqui fora, Pati? Eu tô passando o seu loot aqui, né Eu morri... é, cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí É, cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí, é Aí mesmo Pera aí, mano Vou comemorar então Ah, cê tá aqui, ó Me bag, te bag... Eita Nice, já, já Porra, Elite Bag, Mystery Bag e AirDrop Event Porra, que vitória, time, caralho Ah, que momento feliz Eu estou quase chorando de emoção aqui